Eu sou arquiteto e urbanista formado pela Universidade Mackenzie, São Paulo. Eu estudei na Holanda por um intercâmbio na Universidade Técnica e trabalhei também na França em um escritório de grande porte. Eu me formei em 2005, desde então eu trabalhei em vários escritórios em São Paulo até chegar aqui no Andrade Moretin, que atualmente sou sócio e já faz entre sete anos que eu trabalho aqui. A gente realmente não tem um segmento específico aqui dentro da Andrade Moretin. A grande diferença é que a gente conquistou o nome do escritório por meio de concursos públicos. Então eu acho que isso é um grande trunfo, porque um dos primeiros concursos significativos que a gente ganhou foi o da Faculdade de Medicina, da Reforma e Restauração, com ampliações. E isso abriu várias portas na parte de edificações específicas para a medicina. Mas em paralelo, a gente investiu também em concursos de habitação, que é uma carência extrema, principalmente por parte do governo, de todas as políticas de habitação. Acho que o que move principalmente é o mercado imobiliário. Então o mercado imobiliário, dependendo do nível de aquecimento econômico, ele vai solicitar a exploração de novos terrenos. O que a gente faz? A gente recebe, por exemplo, um local de especulação de uma grande empresa, e eles falam, a gente gostaria de construir aqui, mas a gente não sabe exatamente quanto são investidores. Então, por exemplo, uma empresa como a Tishman Spire, a Porte, a Ideas Argos, são incorporadoras que ganham dinheiro vendendo o apartamento e gerenciando todo o processo. E muitas vezes essas empresas contratam construtoras para construir os edifícios. Então a gente recebe uma ideia, uma pergunta, digamos assim, e a nossa função é, dentro da legislação vigente de São Paulo, verificar o que é possível executar naquele local. Então, esse é basicamente o nosso primeiro passo. É um sistema de rede, onde a arquitetura está no centro. Depois desse primeiro estudo, a gente vai abrir o edifício para várias despesas de engenharia. Hidráulica, elétrica, estrutura, fundações. E a gente alimenta eles com a partida do projeto, que a gente chama. Aí eles fazem a análise técnica deles e retornam isso para a gente. E aí fica esse vai e vem até o final do projeto. Então, é um processo de diálogo com as engenharias e um processo paralelo, contínuo, até o final. Por que interessante. Para conseguir um projeto executivo. Eu conheço sobre os arquitetos dinamarqueses, que são referências extremamente importantes, principalmente em termos de arrojo, de desenvolvimento super agressivo, de prédios super ousados, com tecnologias absurdas, com tecnologias de construção muito importantes. Eu acho que o maior desafio é o seguinte. Primeiro que os estrangeiros se confundem muito e se enganam muito com a carga tributária que existe no Brasil. Então, a ideia vai sendo mutilada por todos os impostos agregados ao custo efetivo da construção. Então, eu acho que o grande desafio seria conseguir aplicar aqui tecnologias e ideias inovadoras, de construção e de projeto também, que fossem simples, fossem delicadas, que fossem fáceis de serem implementadas. Fácil talvez não seja a palavra, mas talvez que por meio de um processo não gigantesco, não tão robusto, a gente consiga, por exemplo, construir um prédio de uma maneira nova. A palavra de ordem no Brasil hoje, para mim, é a economia, digamos que passiva, porque tudo se gasta muito. Então, você trabalhar com sustentabilidade aqui, se você pensa, é o oposto do que eles estão acostumados na Europa. Lá, o problema é o inverno, é manter as coisas aquecidas, é gastar, é queimar energia. Aqui, tudo que a gente precisa é se proteger, é não queimar energia, é justamente ser cauteloso, ser passivo com relação à proteção dos edifícios. Eu acho que é a questão urbana da cidade mesmo. Eu acho que todas as cidades planejadas, toda a expertise de se pensar antes de se fazer, parece uma coisa praticamente óbvia, mas ela não reflete a nossa cidade. A nossa cidade é uma cidade remediada. Então, o planejamento, eu acho que é a maior carência. Ok. Eu acho que é por meio de workshops que possam ensinar a importância do planejamento. Mas essa questão do uso de, digamos que investimento em edificações, na parte também de habitação, eu vejo como realmente uma oportunidade, porque onde ainda existe muito terreno, eu acho que essa questão da cidade é uma questão que vai abrir muita porta. Então, sair, digamos que da casa para o edifício, para os grandes latiamentos, para a grande cidade, esse é um futuro que a gente espera. Eu não tenho dúvida que esse é um... Por exemplo, em Maringá, a gente viu lá que o prefeito tinha feito um investimento absurdo, né? E era uma cidade de pequeno porte que tem uma tradição de planejamento urbano e que quer continuar investindo nisso. Então, você vê que é um nicho muito, muito, muito aberto no Brasil inteiro. Entendi. A oferta de projetos, de projetistas, digamos assim, ela é muito grande. A gente não tinha antes um mercado muito viciado, trabalhava dentro de poucas empresas. E essa abertura, ela aconteceu, ela foi inevitável. E você vê hoje novas construtoras que trabalham com grupos de escritórios de arquitetura, que os novos, jovens, isso eu acho que foi uma mudança muito, muito importante. Ela é grande, porque o próprio museu que a gente ganhou, eu te falei, nos concursos públicos, é tudo reflexo de competição. O crescimento expressivo em termos de demanda de projetos aqui no escritório, isso é um, acho que foi muito reflexo também de uma economia. Eu vejo que ainda existe muita instabilidade com relação a essas questões especulativas. Então, a gente vê o mercado, ele vai assim, muitos saltos, né? Ele expande e aí ele contrai, ele expande mais e aí ele contrai. O que a gente acabou de passar um pouco, que é até importante, foi uma certa euforia, sabe? Que foi, digamos, uma certa resistência à crise, né? Como o Brasil foi afetado de uma maneira, digamos, um pouco mais direta, eu acho que teve muita euforia com relação ao mercado. Aí agora as coisas estão um pouco mais calmas, mas ao mesmo tempo otimista, sabe? Então, acho que tem, isso sempre sente, perdão. Comecem a ter os trabalhos de uma maneira um pouco mais constantes e menos esbaforidas, assim. Eu vejo o consumidor como, ele está começando a buscar novos meios, assim. Eu vejo projetos que a gente faz, que são diferentes em termos de, do que o mercado tem que trabalhar, né? Então, eu acho que o consumidor, ele está buscando novas portas, novos caminhos. Seriam workshops de troca, eu acho que seriam coisas muito interessantes. Então, onde você pudesse apresentar e ouvir ideias. Eu acho que a cocriação, ela vem num segundo momento. Não acho que é a primeira instância que a gente deveria focar, né? Isso, conhecer a cultura e conhecer a tecnologia. Eu acho que isso seria bárbaro, sabe? Seria muito interessante que pudesse existir uma troca de expertise, né? Então, a gente sentiu muito isso lá no workshop que teve lá na Holanda, com os holandeses. Que eles vieram pra cá? Eles vieram pra cá, por meio do NAI, que é o, digamos que o órgão de arquitetura internacional que direcia. E eles que promoveram, financiaram, aí os caras vieram pra cá. E aí foi mais uma ideia de criar junto propostas pra alguns edifícios. Só que as dificuldades das leis em São Paulo são tão irracionais, às vezes muito desafiadoras, que os processos criativos ficam muito capengas, às vezes muito podados, sabe? Muito sofridos. Então, o que seria interessante? Eu acho que se tivesse esse diálogo de troca antes, onde um apresenta e o outro apresenta. E aí você, se você organiza melhor esses workshops, por meio de deixar as pessoas mais informadas das responsabilidades que elas têm aqui no Brasil e das restrições, aí eu acho que podia vingar muito legal. Podia ser muito interessante. outstanding, according aos trabalhos. . . . . . . I need a dollar, 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 that's what I need.